Reconiciar a precariedade, sabe? Reconiciar que existe um assunto por razão, por razão. Ela pode ser modelada, ela pode ser funcionada, ela pode ser enquadrada e ela é enquadrada. Como eu disse, mas a gente tem que ser com a criança. Coloca uma escola e as minhas coisas que eu vou fazer. Você não pode se impedir quando você aprende. Você vai deixar o sujeito de não entender. A gente tem que olhar. Na parte da humanidade. A gente tem que olhar. E assim ela pode ser um assunto por razão, por razão. Correio da casa... O que eu acho que é? A gente tem que olhar. Com o espaço. Provavelmente, quando o espaço não tem que olhar, com a criança. Só que essas pessoas vão pensar. Sem necessidade de vida. Amém. 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 Acesse o nosso site www.shr.se A ponto no mundo relaxa, a ponto no mundo relaxa. Tchau, tchau. 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 Tchau.